Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês a respeito dos comentários do último vídeo aqui do canal, que foi um react que a gente fez em live lá do canal Aperte Start, onde ele falava sobre a treta que acabou estourando com o lance da Blaze, onde um youtuber acabou fazendo um vídeo falando que uma coisa que todo mundo sabia que era golpe, era golpe. E o cara estourou, explodiu, ele está com 10 milhões de visualizações a todos os programas de TV, mostrou que todos os youtubers vagabundo e canalha, que se não fosse o YouTube, seriam nada mais nada menos que um vagabundo canalha espalhado por aí fora da internet, como a gente tem vários dentro e fora. O cara explanou todo mundo que você sabia que era vagabundo e canalha e todo mundo ficou de boca aberta. Nossa, não sabia que esse cara era vagabundo e canalha. Precisou do maluco chegar e fazer um vídeo explicando, mostrando, desenhando e ainda assim, tem gente que defende esses vagabundos. Vem defender aqui no meu canal, foi defender lá no Twitter e tal. Eu estava olhando aqui os comentários do vídeo e eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que apareceram. Não sei se são meus seguidores, acredito que não, mas teve até Prime. Teve até Prime que falou lá que jogou 4 dólares, ganhou 2 mil, caralho, ganhei 2 mil. Vou ficar rico, né? Joguei 4 dólares de primeira, ganhei 2 mil. É óbvio que se eu continuar eu vou ficar milionário. Perdeu tudo, teve um cara lá que perdeu não sei quantos meses de trabalho. E eu falei assim, caralho, olha cara, é incrível como as pessoas conseguem acreditar numa porra que o cara pega assim. Aqui, galera, vou fazer aqui uma parada aqui pra como você ganhar dinheiro, mas é pra maior de 18 anos aqui. Porque se o negocinho for pra cima, você vai ganhar, se for pra baixo, você vai perder. Caralho, ganhei 2 mil reais, ganhei 2 mil. Pô, vou parar por aqui mesmo, né? Porque eu sou esperto, amanhã eu continuo e ganho mais 2 mil. Então faça com sabedoria. E assim, tem inúmeros, inúmeros programas desse daí. Tem tantos outros aqui que a gente recebe proposta pra fazer parceria com esses caras e eu recuso todas as propostas aqui. Eu só aceito aquilo que eu acredito. Ah, Baltas, você tá falando que os caras são um canário e vagabundo, cara. Mas você faz uma parada que é meio imoral aí. Que até o maníaco lá do Babu botou a tua cara lá dizendo que tu era vendedor safado de pirataria. O Babu, o maior defensor da história da Microsoft. E por quê? Porque você anuncia a GVG mal. A GVG mal vende chave estranha de Windows, né? E eu sempre falei aqui pra galera, galera, pra empresa não compre. Você vai se dar mal. Ponto final. Pra casa, você é um pirateiro vagabundo que pirateia tudo, sempre pirateou tudo, inclusive o cara que fica me criticando. Pirateia a porra toda. E sempre pirateou o Windows, mas quando aparece uma chave ali, meio escusa, não, 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 não. É uma porra de uma empresa que te dá suporte. 24 horas por dia, se você comprar e der problema, você vai receber o dinheiro de volta, você vai receber outra chave. 100% dos problemas que eu tive, que as pessoas falaram comigo, foram resolvidas. E você tem a opção de entrar na loja aqui do Windows Store e comprar o Windows por R$1.500, R$2.000. É simples. O caso lá do Babuzão, que é o maior fã da Microsoft de todos os tempos, é que ele fica com pena. É que a Microsoft trabalha tanto e as pessoas não ajudam. A gente não tá ajudando a Microsoft comprando licença na GVG mal. Mas eu ajudo a Microsoft a comprando no Xbox, pagando a porra do Game Pass, que é uma merda. Não tem jogo lá naquela porra pra jogar. Paga aquela merda lá 4 anos e zerei só o Ori. E além disso, ainda compro ações da Microsoft. Ou seja, sou acionista na Microsoft. Sou sócio na Microsoft. E a Microsoft vai muito bem. Mesmo com o Xbox aí sem Xbox. Sem jogos bons. Então, cara, por que que eu divulgo a GVG mal aqui? Porque eu acredito. Ao invés do cara ter uma porra de um crack rodando aí no computador dele, o cara vai lá pra uma ferpela e tem a porra do Windows ali sem problema nenhum e ainda com suporte. Então, eu divulgo porque eu acredito e porque funciona. É simples. É simples. Quanto a Blaze, porra, eu não consigo acreditar que as pessoas acreditem nesses caras. Eu não consigo acreditar nem que as pessoas sigam essas pessoas. E tem dezenas, canais padrão do YouTube de 10 milhões de inscritos. Sempre é um idiota com amigos idiotas fazendo idiotice. Pra um monte de idiota ficar assistindo. E o idiota são vocês. E o idiota são vocês. Quando aparece uma oportunidade pro cara ganhar ainda mais dinheiro do que ele ganha, mesmo que pra isso ele precise colocar os idiotas que seguem ele, que já tão fudido, ainda mais fudido. O cara não pensa duas vezes. Ou seja, o cara devia agradecer a Deus todos os dias por ele ter feito gente mais idiota do que ele, que é capaz de parar pra ver as idiotices que ele faz. E assim, ele ganhar dinheiro, o cara devia agradecer e falar assim, cara, eu preciso botar esses caras aqui num pedestal. Eu jamais vou fazer nada pra prejudicar esses caras. O que ele faz? Prejudica. Prejudica. Ele se aproveita que as pessoas confiam na palavra dele pra falar aqui, galera. Você vai ganhar 2 mil reais sem sair de cá. Pra que você tá trabalhando, cara? Você é um idiota. Pra que você tá estudando? Se você pode ganhar um dinheirinho aqui. Aqui. E o vídeo desses caras pega 50, 100, 200, 300 mil visualizações. Então imagina quantas pessoas não caem nessa porra. Basta você ver aí o prejuízo que essa porra deu em tanta gente. Tantas pessoas aí aparecendo dizendo que tomaram prejuízo. Uma vez que eu trabalhei com um cara chamado Gonza. Gonza. Gonza era um colombiano que dava aula numa universidade lá em Cali, na Colômbia. E ele veio pro Brasil. Só que ele nunca falou porque ele veio pro Brasil, né? A gente ficava zoando que a gente abria a maleta do Gonza. Quando o Gonza aparecia lá pra dar manutenção no banco de dados de lá de um software que a gente tinha na empresa. E a gente ficava zoando que, porra, a maleta do Gonza tinha um notebook, né? O notebook que ele usava, vários passaportes falsos e uma arma. Era zoeiro. E o Gonza fugiu. Fugiu não. Ele veio pro Brasil. A gente ficava dizendo que ele fugiu. Mas ele veio pro Brasil. Era um maluco, porra, 200%. Cara, gente boa demais. O Gonza veio pro Brasil. Era programador. E o irmão dele foi pra Inglaterra. O irmão dele era programador de jogo. E o Gonza uma vez me mostrou um... Ele conversando comigo, né? Ele falou assim, pô, meu irmão é programador de jogo. Porque eu queria fazer programação de jogos naquela época. Aí ele falou assim, pô, eu tenho aqui alguns jogos. Que o meu irmão fez isso em 2006. Coisinha utilizando inteligência artificial já daquela época, né? Coisa doida, assim. E ele me mostrou um jogo. O irmão dele trabalhava na Inglaterra fazendo jogo pra cassino. Fazendo jogo pra cassino. E era um negocinho que ficava uma bolinha. Assim, né? Você escolhia um número embaixo. E tinha uns pininhos assim. E a bolinha caindo. Pim, 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 pim. Se a bolinha caísse no lugar certo, você ganhava. Só que a física da bola era perfeita. Era uma física estilo Zelda. Tá ligado? Ele, Rodrigo, você acha que isso aqui tem... Você acha que isso aqui é verdadeiro? Porra, Gonza. A bolinha, a física da bolinha é perfeita. Ele, cara... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Isso aqui é programação. Isso aqui é programação. Porra, você abria lá a porra do arquivo de texto. E tinha toda a programação do caralho com a porcentagem de chance de você ganhar. Né? Dava pra você escolher onde a porra da bola sempre ia cair. Mesmo com a física perfeita. Mesmo com a física perfeita. Então, todas essas porras de jogos de azar são manipuladas. Dá pra você ganhar? Dá. Dá pra você ganhar. Só que, provavelmente, no final das contas, você vai perder. Mais pessoas vão perder mais do que vão ganhar. E no caso da Blaze, o que é mais canalice ainda é... Qual a probabilidade do filha da puta, canalha, desgraçado, pegar a porra do celular... Pô, vou gravar um vídeo aqui. Caralho. Ganhei. Todos eles ganham. Todos eles ganham na porra do anúncio. E não é só da Blaze, não. É de um monte de outros. Então, caralho. Você joga videogame. Pô, você tá num canal de videogame. Você entende o que é programação. Hoje em dia, essas porras de inteligência artificial estão bombando. Você acredita que um vagabundo de um youtuber daquele ali, merda. Que você sabe que é um... Você desconfia. Na verdade, no fundo, você sabe que ele é um merda. Só que o problema é que você parece muito com ele. Esse é o problema. Por isso que você segue. As pessoas, elas atraem aqueles que são semelhantes. Os dispostos se atraem. Por isso que aqui é tão difícil, cara. Aqui é tão difícil ganhar seguidor. Olha, é uma foda, cara. É uma foda. E às vezes eu fico bolado que os caras são pior que eu. Os caras são mais chatos que eu sou, mais crítico que eu. Quero jogar o meu Zaldini. Eu falo, caralho, esse jogo é lixo. Nintendo é lixo, não traduziu. Pô, então vamos pro diabo. Caralho, jogo boboide. Porra, vocês são mais chatos do que eu. Depois ficou enchendo a porra do meu saco aí. Falando que eu não gosto de nada. Então, cara, olha. Uma vez também, né? Eu... Eu... Descobri o que era o índice da Bovespa, né? E a Rico, na época, ela contratou uns traders de elite pra ficar dando aula pra galera. E toda vez que eu pisei fora da linha ali dos ensinamentos do Baster, todas as... Todas! As vezes que eu pisei fora da linha do Baster, eu me fudi. Todas. 100%. Toda vez que eu vendi uma ação, eu me fudi. Toda vez que eu vendi uma ação pra comprar outra, eu me fudi. E recentemente, né? Um tempo atrás, eu me fudi aí. Vendi o HGRE pra comprar a Rect 11 e me fudi. Sempre. 100% das vezes. 100% das vezes que eu andei ali fora da linha do Bairrold, do que o Baster ensina, do que o Fábio Holder ensina, do que o... Do que o Charlão ensina. E eu me fudi. 100% das vezes. E a... A Rico tinha contratado lá os traders de elite e, porra, o mini índice. Pô, se você opera no mini índice, às vezes a bolsa dispara. A bolsa tá com tendência de alta, é o caralho. E... Quando você opera no mini índice ali, é mais ou menos isso. Se o índice subir, você ganha. Se o índice descer, você perde. E você pode operar no mini índice de várias... Mini dólar. Que tá com tendência de alta ali. Esse é um jeito que, se você quiser perder dinheiro, perde. Se você ganhar, você vai ganhar. Né? Agora, a tendência de subir e descer é, porra, é o foda-se. Aí os caras ficavam lá, a Kendall, não sei o quê, porra, a vela, a bundinha do neném, o coração negro, o chifre do diabo, os desenhos que eles enxergavam ali na porra. E aqui deu chifre do diabo. Ombro, cabeça, ombro. Caralho. É alta, é alta. Aí eu, caralho, seguindo essa porra, né? Tava na hora do trabalho, na hora do trabalho. Fui lá, fez uma paradinha lá, botei um dinheiro lá na porra. Esse é o opera alavancado. Acho que eu ganhei por isso de dois mil, três mil, quatro mil, uma porra assim. Falei assim, caralho, ganhei porra, metade do meu salário aqui em cinco minutos. Né? Você bota lá, a porra começa a subir, é tum. Aí tu, caralho. Depois o bolsomito fala uma merda, a porra despenca, tu perde tudo. Né? Então naquele dia ali, eu ganhei três mil reais, sei lá, ganhei um dinheiro, absurdo. Não é absurdo. O cara que trabalha e recebe um salário fixo, mensal, porra, você recebeu o teu salário em alguns minutos, aí tu fica doido. E foi isso que aconteceu comigo. E eu, porra, parei assim, fechei a operação, eu falei, caralho, pô, mas o Baster falou que eu vou me fuder, porra, o Baster é maluco. O Baster tá velho. O Baster só fala merda. Porra, eu acabei de ganhar três mil. Fazer o seguinte, eu vou almoçar e eu vou ficar tranquilo. Amanhã eu jogo mais. Amanhã eu ganho mais três. Aí, porra, daqui a pouco eu viro trader de elite. Daqui a pouco eu não preciso mais trabalhar. Daqui a pouco eu vou ficar só em casa. Tem que comprar dois monitores, né? Porque todo trader tem dois monitores. Porra, quando eu voltei, falei com os caras do trabalho, pô, ganhei um dinheiro, caralho. E os malucos ficaram doidos também, né? Aí, porque sabiam o que eu aplicava na bolsa. Caralho, não. Se o Baltar tá falando é porque, pô, Baltar, caralho. Aí chegou, depois do horário do almoço, falei, pô, ganhei três mil. Eu vou conseguir jogar agora, vou ganhar seis. A bolsa tá subindo. Continua subindo. E fui eu. E a parada é de verdade. A parada é de verdade. Botei. Aí, caralho, perdi não sei quanto. Perdi mil. Falei assim, caralho, perdi mil. Agora só sobrou dois mil. Pô, se eu jogar de novo aqui, eu ganho mais dois mil? Pelo menos fica com quatro. Aí, caralho, perdi mais mil. Aí, depois você ganha mais mil. E a bolsa fica ali, subindo e descendo. Subindo e descendo. E o cara analisando lá, os símbolos. Aí tu, caralho, vai subir ou vai descer? O cara, porra, tendência de alto. Preço alvo, caralho. Aí tu, caralho, porra. Caralho, acabou que eu perdi dois mil reais. Um dia. Foi mais ou menos isso aí. Dois mil reais. E eu fiquei branco. O meu pensamento era que, naquela época ali, uma placa de vídeo topo de linha, que era uma HD 7970, ela custava mil e duzentos. Então, eu perdi mais do que uma placa de vídeo topo de linha. No dia. Por quê? Porque eu achei que eu era mais esperto. E eu achei que eu era pica. Que eu tava bom. E que o cara ali, se o cara se realmente, se aquela porra ali realmente valesse alguma coisa, aquela merda que ela fica analisando ali, o cara tava zilionário. Ele não ia tá perdendo tempo trabalhando na porra da rico. Né? Mostrando merda pros outros. E, cara, tá cheio de pilantra. Não tem gente que ganha? Tem. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Mas a maioria perde. A esmagadora maioria perde. Né? E os caras fizeram dessa porra um negócio gigantesco. Até hoje tem gente que pagando curso de trade. Até hoje, de vez em quando, eu vejo uma menina que aparece aí de 18 anos. Nossa, não basta sonhar. Tem que trabalhar muito para ver o resultado. Aqui estão os meus resultados. 200%, 500%, 300%, a mulher tem mais seguidor do que eu. Todo vagabundo, canalha, safado, tem muito seguidor. É incrível a predisposição que o brasileiro tem para dar visualização para nego canalha. É incrível, cara. É incrível. O maluco aparece assim quando chega um cara e fala assim, porra, cara, olha, eu acho que pô, maneiro. É bom ter um carro maneiro, o caralho, mas porra, tu paga caro para caro, tu paga, porra, dez vezes o carro para comprar um carro aqui no Brasil. Porra, aí chega o caro, filha da puta, aluga um Porsche, aluga uma roupa escrota e faz vídeo com dinheiro na mão, assim, celular, mulher, iPhone. E o caralho, esse maluco é pico. Porra, vou seguir esse maluco porque eu quero ser igual. Quantos exemplos a gente tem, cara, desses caras e os caras estão por aí. Tranquilo. Tranquilo. eu vi um cara defendendo essa porra. O cara, ele faz propaganda da Blaze, até postei isso no Twitter, e eu vi o cara defendendo. O cara simplesmente falou, cara, se você jogou nessa porra, a culpa é tua. Eu aqui jogo em cassino direto. Eu jogo em cassino direto. Se você jogou, a culpa é sua. Quer dizer, o cara chega para você, fala para você, ó, acabei de jogar aqui, ganhei. eu ganhei, cara, você não me segue aqui todo dia. Porra, tu não acredita em mim? E depois você perde. O cara fala, pô, tu jogou porque tu é trouxa, cara. Você é um trouxa. Você é um trouxa. Eu já recebi mensagem aqui de gente que falou assim, cara, o meu casamento acabou por causa de FIFA Point. não é mentira, cara. Não é mentira. Quanto tempo eu briguei com aquela porra lá? Quanto tempo eu briguei com aquela porra de FIFA Point? O que aconteceu? Nada. Nada. O nego continua vendendo FIFA Point, gastando dinheiro com essa porra. Foda-se. Naquele jogo que é uma merda, aquela porra é um cassino também. Então, caralho, é difícil você se manter íntegro porque, tipo assim, os caras aparecem com muita grana, cara. Muita grana. E como eu disse aqui no vídeo, a honestidade não é premiada. O YouTube premia o clickbait, o conteúdo de vagabundo, as pessoas que estão enganando os outros, idiotice. Caralho, o cara que faz a porra na moral, caralho, o que a gente ganha? Tudo bem. Pô, não tô reclamando. Tem muita gente que apoia a porra do canal. Apoia pra caralho. Mas cada vez os caras vão lá e cortam. Pô, esse cara tá recebendo muito apoio. Corta. Corta. Não pode ganhar. Os caras ofereceram a última oferta que eu recebi dessa porra era pra fazer 15 minutos, não da Blaze, de outro. 15 minutos de live, de cassino por dia. 15 minutos pra ganhar quanto? 10 fucking mil reais. Esse foi o último que eu recebi. O último. E você fica balançado, porque eu falei até com gente conhecida. Falei assim, cara, isso é mais do que eu ganho hoje no YouTube e na Twitch junto. Junto. Ah, Baltapô, mas você deve ganhar bem. Cara, eu ganho normal. Normal. Hoje em dia eu ganho normal. Por quê? Porque os caras cada hora fodem a gente. E eu não quero foder a porra do público. Então, quem se fode sou eu. Eu falei assim, porra, vou ganhar 10 mil. Tava casando. Castando dinheiro pra caralho, montando casa. Porra, bolado. aí você entra na live. Ninguém quer ver o que você quer jogar. Os caras querem. React Star Raluca. React Star Raluca, Baltapô. Porra, cara, eu quero jogar o Zelda. Pô, mas essa porra tem gráfico de Super Nintendo. Pô, então já vai jogar o Mobile. Porra, então vamos jogar o Star Wars. Pô, mas o boneco todo desconexo. Caralho, cara, só quero jogar meu videogame, maluco. Só quero jogar meu videogame, cara. Não, Baltapô, você não é merecedor de ganhar dinheiro jogando videogame, não. Só os caras que estão lá no Flow Games. Teve um inscrito aqui do canal que ele assistiu o State of Play lá, o Playstation Showcase no David Jones e me mandou uma mensagem aí, Baltá. Fudiu o mago. Olha esse vídeo aqui. Doou 40 reais pra fazer uma piada com o mago. Falei, caralho, no meu canal tu não vira nem Prime. Pô, tu fudeu o mago. Deu 40 reais pro mago. Então, cara, olha, eu entendo os caras que são pequenos. fazer essa porra. Cara, tipo assim, fecha o olho, fala, pô, no YouTube, eu, porra, caralho, é minha mãe, sei lá, minha família, tem alguém doente, eu tenho que pagar a escola do meu filho, cara, fecha o olho, fala, caralho, o Brasil é um lugar onde não vale a pena você ser honesto, porque a gente tem um filho da puta de um presidente vagabundo que tava na cadeia e agora é presidente. E foi o povo que botou ele lá. Ah, mas teve manipulação. Não teve. Foi o povo que botou ele lá de novo. E botaria de novo. Botaria, se você pega um cara que é honesto e você bota pra disputar aqui com um vagabundo desses aí, ó, vamos fazer uma disputa aqui de quem merece mais, sei lá, destaque. Um cara honesto do YouTube aqui, um fudido aí qualquer. e o maluco vagabundo desses aí do Blaze, quem é que vocês acham que vai ter mais voto? Quem é que vocês acham que vai ter mais voto? Então, cara, eu entendo o cara que faz isso, que é pequeno, o cara fecha o olho, mas, cara, em algum lugar, em alguma mídia, pra aqueles que são mais próximos dele, eu acho que o cara tem que falar assim, porra, galera, porra, não faz isso não, cara, olha, eu faço essa maldade com NPC, são os NPC do YouTube, isso aí, foda-se, né, eu faço isso na esperança de que ninguém vai jogar, né, mas aqui, pra vocês aqui que estão aqui comigo, todos os dias, todos os dias, pô, eu não tenho coragem, não faça isso, não faça isso, eu recebo placa de 10 mil reais aqui, e eu falo pra galera, galera, olha, caralho, 10 mil, é muita grana, só se você for pescista maluco, se você for pescista maluco, compra esta porra, você é maluco mesmo e pescista, compra, né, agora se você for um cara normal, porra, caralho, faz igual o Braguinha, o ótimo é inimigo do bom, né, se eu tenho o bom, eu não preciso do ótimo, mas poucas pessoas são aquelas que ouvem isso daí, agora todo mundo deve ter saído da porra do vídeo, uma vez eu recebi também uma proposta e fiz uma live, a proposta também era essa, 10 mil reais pra todo UFC eu fazer uma live apostando com a galera, e o dinheiro não era meu, né, os caras apareceram, eu falei, pô, UFC, UFC é maneiro, eu gosto, UFC 50, 50 e 50, né, se botar lá o, 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 Neganú contra um maluco lá, o cara vai, vai, o Neganú vai destruir o maluco e tu vai ganhar o dinheiro, eu falei, porra, ok, vamos ver que porra é essa, né, e eu não sou contra esse lance de aposta em futebol, se parar, não, conheço uma porrada de gente que ganha dinheiro, acredito que no fundo eles percam mais do que ganham, mas, caralho, futebol, Flamengo e Fluminense, caralho, vou apostar ali, ah, o Flamengo tá perdendo pra todo mundo vai pegar o Fluminense, quem vai ganhar? Flamengo, porra, Flamengo vai ganhar, né, Flamengo vai ganhar, então você vai lá e aposta um dinheirinho no Flamengo e ganha um dinheiro lá, ok, né, ok, é por tua conta e risco, né, apostar nessa porra, o cara recebe lá, ganha o caralho, então eu fiz essa porra lá e o que que eu percebi, que eu, em uma live, que eu ia ficar viciado nesta merda, e eu ia ficar viciado nessa porra, então eu falei, caralho, eu falei com o cara lá, olha cara, eu devolvo dinheiro aqui, não quero mais fazer, aí o maluco, pô, mas é só fazer não sei o que lá, 10 mil, 10 mil, 10 mil, era 250 dólares por semana, 250 dólares não, 500 dólares por semana, porra assim, 500 dólares por semana, né, que eu ia ganhar nessa porra, e, é, perdi ainda, até lembro da luta, era Rosentruc contra o Niganu, eu falei, pô, o Niganu vai moer, mas caralho, o Rosentruc também é um caralho, um negão de respeito, caralho, apostei no Rosentruc, quis quebrar a banca, me fudi, perdi, foi, foi, foi até, acho que 30 segundos a luta, o maluco moeu o cara, e, eu percebi que eu ia ficar viciado naquela porra, eu falei, cara, não, não vou fazer essa porra mais, a quem quiser apostar em porra de aposta, e eu também recebo propostas dessas porra, eu falo assim, cara, eu não vou ficar pedindo pras pessoas fazerem aposta aqui, ainda mais que é bizarro, aposto em número de escanteio, número de falta, número de cartão amarelo, cara, pra mim, pra mim, não dá, e outra coisa, agora estourou aquele lance aí, dos jogadores, era óbvio que isso ia acontecer aqui no Brasil, óbvio, porque, torcida organizada, banda de vagabundo também, bandido, um monte, ia começar a aliciar o jogador, pros caras entregarem jogo, lembra da história do Tuta, lá na Itália, tudo e tudo que é ruim, que tá lá fora, é importado pra cá, do Brasil, e a gente eleva a parada, a níveis estratosféricos, a níveis universitários, né, então, cara, olha, é, eu sempre falo essas coisas aqui pra galera, e, quando eu caí naquele golpe, lá que eu perdi 4 mil no Pix, e virei motivo de chacota aí, pra todo mundo, branquitude, todo mundo zoando, galera que segue esses caras todos, que, que me odeia, né, porque a galera, que gosta de videogame, hoje em dia, o cara que gosta de videogame, hoje em dia, é comunista, e, e baitolinha, esse é o cara que gosta de videogame, hoje em dia, esquerdista, baitolinha, os caras da antiga, não, mas a galera nova, me odeia, e eu virei chacota, né, porque eu caí num golpe de 4 mil, e eu cheguei aqui pra galera, e falei, galera, eu caí num golpe de 4 mil, pô, mas como é que era o golpe? pô, expliquei tudo, expliquei tudo, e caralho, aquele golpe ali, foi feito pra eu cair, foi feito pra eu cair, depois que eu tava aqui, acho que isso foi umas, sei lá, um mês depois, ou até menos, até menos, tem uma mulherzinha que toma conta aqui da rua, prefeita da rua, ela encontrou comigo, com a minha, com a minha esposa agora, ali embaixo, eu tava saindo na garagem, ela falou assim, pô, tu já comprou as coisas pra tua casa? aí eu falei assim, pô, já, ela falou assim, ah, não sabia porque o, o cara dali de cima tá se mudando, e ele tá vendendo todas as coisas da casa dele, e, é tudo novo, o cara foi transferido, eu falei assim, caralho, foi o golpe que eu caí, só que o daqui do lado era verdade, que era só ir lá na casa do cara e pegar, né, então, esse foi o golpe que eu caí, esse foi o golpe que eu caí, por quê? porque eu tava atolado, de trabalho, estressado, porque a porra das plataformas só te fode, você fica sem ânimo pra fazer as coisas, os meus seguidores têm vida própria, né, então, os caras, porra, tão trabalhando, tão estudando, tão fazendo a vida deles, né, eu não atraio zumbi, né, eu não atraio zumbi, então, as coisas ficam cada vez mais difíceis pra mim, e, quando apareceu aquela oportunidade ali, eu falei, caralho, pô, é um parceiro meu, cara, tá vendendo a porra, isso acontecia milhões de vezes lá, quando eu era pequeno, né, eu, falei assim, pô, vou resolver logo essa porra, paga essa porra, compra logo tudo pra casa e acabou, era golpe, cara, era golpe, e a chacota fui eu, eu caí no golpe, cobrei os bancos, e virei chacota, outro dia que eu fui fazer um pix pra, foi pra quê, cara, que eu fui fazer o pix? Ah, foi pro cara que veio acertar aqui, ou o negócio da, não, não foi isso não, cara, pra quê que eu fui fazer um pix, cara? Ah, foi o pix da, eu levei o carro na, na, na oficina, e fui fazer um pix, o valor era alto, aí o banco botou assim, você deseja fazer esse pix agora, o Itaú? Itaú, Itaú não, é, foi o Itaú, foi o Itaú mesmo, o Itaú que já tinha me avisado que era golpe, no Nubank que não fez nada, mas o Itaú botou assim, você quer fazer esse pix agora, esse pix vai ficar travado por 30 minutos, uma porra assim, pra verificarmos a veracidade dele, ou seja, os caras tão trabalhando, naquilo que eu cobrei, né, e o, a Nubank também colocou segurança, nessa porra, só que os caras me trataram como chacou, a Balta, a Balta é uma idiota, cara, a Balta é uma idiota, os caras que são pica mesmo, são esses aí, a, 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 cara, olha, é uma foda, cara, não é uma foda, aí você vê, aquele, Felipe Neto, que o cara não teve coragem, de dizer assim, não galera, eu fui malandro, porque ele é um, ele é malandro, ele não acredita, em nada, no que ele fala, nada, nada, o Felipe Neto de verdade, é aquele de antes, não mudou não, ninguém muda, ninguém muda, Felipe Neto de verdadeiro, é aquele de antes, ele só está sendo malandro, canalha, hipócrita, só isso, só isso, e nem, isso, ele teve coragem de falar, nem para chegar e falar, inventar uma desculpa esfarrapada, igual os outros inventaram, nem isso, né, 100% das pessoas que divulgaram essa merda, sabiam que é golpe, 100%, que aqui no Brasil, você tem duas chances de ganhar dinheiro, um é trabalhando, e você ganha pouco, e a outra enrolando os outros, aí você ganha muito, aí você ganha muito, e aqui, as pessoas que enrolam os outros, não são punidas, e nem as pessoas que tentam se dar bem, são punidas, então isso daí galera, vai dar em, nada, nada, as pessoas vão continuar idiota, esses caras vão continuar aplicando golpe, e divulgando golpe, e cada vez mais vai aparecer mais filha da puta assim, e mais gente idiota, para seguir, enquanto isso, a galera do bem, continua aí, matando cachorro a grito, vendendo almoço, para comprar janta, se quiser continuar, fazendo conteúdo aqui, um dia, um dia, quem sabe, seja possível, que as pessoas enxerguem de verdade, quem é quem, é isso aí galera, mande, vim, 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 vim,